O Admin pediu pra eu tomar conta da filha dele, a bebê Valendimina Eu aceitei, afinal, ela é meu amigão e é o Admin, né? O que eu não sabia é que ela é quase tão travessa quanto o bebê Kira Se não for mais, e acabou causando muita confusão Que até o detetive Kira tinha que entrar em ação Então, ó, deixa o like e vem comigo conferir toda essa atrapalhada que aconteceu Bom, seja muito bem-vinda, Valendimina Eu nunca achei que eu ia tomar conta da filha do Admin Oi, Baba Kira Baba Kira? Que história é essa? Mas não é? Ah, tá, tá, você pode me chamar de Baba Kira Tio Kira, então, tio Kira É, tio Kira é melhor, tio Kira é melhor Tá bom, então Oi, tio Kira, será que na sua geladeira tem um hot dog? Ah, tá, 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 tá bom Olha só, Valendimina O seu pai já falou pra mim que você já passou do limite de hot dogs essa semana E ele falou que você não pode comer hot dog É pra eu te dar o que você quiser pra comer, menos hot dog, porque você já tá extrapolando os limites Não, 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 eu quero comer hot dog Não, 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 inclusive eu já tirei todos os hot dogs aqui das minhas geladeiras Não tem nenhum cachorro quente pra você Ah, não, eu não acredito Se você não der hot dog, eu vou colocar a mão nessa vela aqui, ó Não, 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 peraí, peraí, não, 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 a vela não Peraí, ô bebê Valendimina É o seguinte, você não quer fazer uma brincadeira pra dar fome? Porque nem deu tempo de dar fome ainda Tio Kira, você tá pisando no plato Não, eu não tô pisando no plato Não é pra você fazer isso Pode pisar no plato Não, não pode, não pode Olha só, Valendimina, vem cá, eu tenho um brinquedo novo pra te mostrar Ah, brinquedo, eu quero, eu quero É, é, eu tenho, quer ver, ó É o brinquedo, tá aqui em cima Vem cá comigo rapidinho Ai, meu Deus do céu Nossa Brinquedo, eu quero muito brinquedo, eu adoro brinquedo Tá, é, eu acho É o meu segundo negócio favorito Primeiro é hot dog Tá, tá bom, beleza Caraca, meu, ela é doida por hot dog igual o Raela é doida por hambúrguer Nossa, aqui tem muitos brinquedos, olha isso daqui Ah, peraí, não toca nisso, por favor Isso, isso não é brinquedo, bebê Valendimina Como não, acho que eu vou entrar aqui Não, pelo amor de Deus, sai daí, mas me mata Você pode pegar algum vírus Nossa, a água ali não tá muito limpa não, viu Eu acho que é bom você fazer uma cloca de água É, porque eu tava fazendo experimento com outras coisas nessa água Tá, o brinquedo tá aqui, ó É, aqui, esse é o brinquedo, bebê Valendimina Ei, tia, tá Sim Ai, que que é isso, tá saindo Pera, é que faz um tempinho que eu não limpo Mas olha só, é Ai, não, brinquedo Nossa, parece que eu tô na casa do meu tio Esse é o brinquedo Ah, mas é Sim, ó Ah, é só isso Não, ó, peraí Agora você tem que usar a sua imaginação, bebê Valendimina Porque, tipo, você está num super foguete O espaço sideral e você é a comandante, bebezinha Ah, então eu tenho que usar a minha imaginação, tá Peraí Tá, isso E eu vou voando, e eu vou voando, e eu vou E aperta aquele botão ali Não, 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 não Pera, 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 pera Hora do lanche Hora do lanche Hora do lanche Hora do hot dog Hora do lanche Hora do hot dog Não, não é hora do hot dog, não É hora do cinema Olha só Você não quer assistir Ih, nenhuma Ah, eu quero, eu quero Ó, você pode comer pipoca, ó Tem pipoca aqui Ah, não Eu não gosto de medir pipoca, não Não gosta Eu queria hot dog Com purê de batata Tá, ó Eu posso colocar purê de batata Na pipoca Credo, tio Queira Sai fora Nossa, sim Você não quer? Não, não Eu prefiro sentar aqui e assistir Eu quero assistir Olha, tem um filme muito bom Que você vai amar Foi que Esse aqui Nossa Que lindo Gostou, Viva? Além de mim, é o filme do hot dog Nossa, eu não sabia que tinha esse filme É o melhor filme de todos Beleza Então, olha Fica aí assistindo Qualquer coisa você chama o tio Kira, ok? Ah, tá legal Eu vou ficar aqui assistindo Muito legal esse filme Beleza Tá, galera Eu acho que vai ser ótimo Pra ela ficar um tempinho aí Enquanto o tio Kira trabalha Ela vai ficar distraída um bom tempo Com as asas de hot dog Com certeza Tá, galera Eu acho que isso vai ser uma distração De algumas horas Pra eu fazer o que eu preciso fazer Aqui no meu trabalho Ela vai ficar umas horinhas aí Distraída com essas asas de hot dog Com certeza Daqui a pouco eu volto Pra ver como é que ela tá Certo? Acho que é bom ver como é que a bebê Além de mim, né Tá aqui fazendo Ah, que é isso? O que você tá fazendo aí Cima, bebê Além de mina? Eu tava tentando tirar Uma lasquinha Desse hot dog O quê? Você tava comendo um pedaço Da minha TV Ah É, não tá muito Com gosto de De hot dog, não É claro que não Bebê Além de mina Isso aqui é só uma salsicha Numa televisão Ah, então Salsicha do Hot dog Eu gosto muito Ai, meu Deus do céu Olha, olha só É o seguinte Eu vim te chamar Porque já tá na hora De você ir pra escola Viu? Ah, não, não Eu não quero ir pra escola Você tá usando Pera Você tem poderesia de mim também É Eu tô descobrindo aos poucos Tá, tá Enfim É hora de ir pra Clash Falando de mina Vem comigo Eu vou te levar pra escolinha Ah, mas eu não quero E se tiver merenda De hot dog lá? Vamos, vamos Lápis, Lápis Vamos Se as tinhas da cantina Te derem Eu não tenho culpa Aí não fui eu, né? Vamos lá Vamos lá Beleza, bora Prontinho Chegamos Bebê Valente e Mina Aqui é a sua escolinha Nossa Como aqui é colorido É, legal, né? E você não queria ver Nossa Aqui é muito legal É, mas peraí Não é pra você sair do carrinho, não Volta aqui Nossa Onde é que você tá indo? Peraí Caralho, não é pra vocês carrinho Bebê Valente e Mina Você tá usando Seus poderesia de mim Eu vou subir aqui Não, não Pera, volta aqui Será que eu consigo? Coitado Eu consigo pular Eu consigo pular De lá até o banheiro Você pula muito alto Aqui é até a privada Peraí Não é a privada, não Pelo amor de Deus Calma, você pode sair Você pode cair pela tabulação Ai, não dá até a privada Não, não, não Ai, meu Deus Se eu continuar Eu não tô vendo ela Ela vai escapar de mim Cadê você, minha Valente e Mina? Acorda 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 Isso não é hora Não é hora de dormir Acorda Quem tá dormindo? Acorda Eu tenho uma canina ali dormindo Isso não é hora Não, bebê Valente e Mina Não é hora de ficar fazendo Atrapalhadas agora Não Pode desativar o seu poder de mim E voltar pro carrinho agora Não, não, não Não Eu quero pular hot dog Hot dog não Não tem hot dog por aqui Bebê Valente e Mina Vem aqui, vem aqui Você falou que tinha Hot dog de lanche Tá, olha Deve ter aqui, ó Pera, eu não sei onde é Que é a cantina direito Aqui não Aqui é a aula médica Só um minutinho Bebê Valente e Mina Eu já vou encontrar A cantina pra voar Bebê Valente e Mina Ah, te achei Meu Deus, pera aí Mas volta aqui Onde é que você tá indo? Eu tô vendo O que que tem mais divertido Olha, é aqui A cantina é aqui Deve ter hot dog Em algum lugar por aqui Ai, meu Deus Não tem máquina de hot dog Ah, tá Tá, mas na verdade Valente e Mina Eu não posso deixar você Comer hot dog na minha presença Você tem que esperar eu ir embora Eu não posso ser responsável Por isso não Enquanto você estiver É só você fechar os olhos Não, eu não vou fingir não Eu não vou fazer essa mancada Com o segurado de mim Que me confiou Com a idade de você hoje Olha, daqui a pouco A professora tá aqui, hein É melhor você se comportar A professora tá chegando? Sim E ela vai te dar aula Não, não Peraí, peraí Onde ele tá indo? Não, não, não Volta aqui Meu Deus do céu Aqui é o computador Aqui é o computador O computador? Calma, onde é que tem computador? É na aula médica É na aula médica Não é possível Silvio Valente e Mina Onde é que você tá? Não, computador Onde é que ela achou o computador? Cadê ela, mano? Será que aqui em cima? Não, aqui em cima é a área de natação Vem Valente e Mina Onde é que você tá? Meu Deus do céu Ela sumiu Não, não, não Não acredito, cara Ela sumiu Ela fugiu Ela usou os poderes de admin dela Pra fugir Ah, não Essa não Tá Eu vou ter que procurar ela Se ela fugiu aqui da creche Ela deve estar em algum lugar da cidade Vai ter que ser a hora de entrar em ação O detetive Kira Não tem jeito Detetive Kira em ação Prontinho Agora eu estou com uma roupa de investigador queirinha E quando eu coloco essa roupa Não tem mistério que eu não resolva A bebê Valente e Mina está aqui em algum lugar com certeza E eu só preciso saber aonde Ih, fala ali Ai, Chubis Ela vai ser ótima pra eu conseguir pistas Chubis Chubis Tudo bem? E aí, Kira Tá fazendo o que parada aqui igual uma pamonha? Ah, é que eu vi um negócio estranho ainda agora Ah, um negócio estranho? Como assim? É, passou um bebê correndo assim na velocidade da luz Bebê correndo na velocidade da luz? Meu Deus Ela usava uma armadura do Admin? Sim, isso mesmo Caraca Era a Valente e Mina Chubis Pra onde ela foi? Pra onde ela foi? Nossa, era a filha do Admin? Sim A filha do Admin Ela mesmo Nossa Ô, Kira Eu escutei ela falando o que ela ia fazer O que ela queria fazer o dia inteiro Ah, tá Ah, ela disse que iria fazer o que ela queria fazer o dia inteiro Tá Pra onde ela foi? Em que direção? Ah, ela subiu lá pra cima Foi um pontinho amarelo assim, ó Zum Pra cidade? É E passou falando que ia fazer o que queria fazer o dia inteiro É, eu acho que ela foi lá no robôzão Não sei, foi muito rápido Tá, tá bom Chubis, eu preciso ir logo É, eu não tenho muito tempo pra explicar Depois eu te explico melhor, ok? Ah, tá Legal então, Kira Tchauzinho Ah, tá Bom, galera Agora é só a gente juntar os pontos Se ela disse Que iria querer fazer o que ela quis fazer o dia inteiro E subiu aqui em direção à cidade Ah, temos que ver onde ela pode estar Com certeza Ela estava se referindo a comer hot dog, né? Comer cachorro quente Agora Se eu fosse um bebê super maluco Filho do Admin E quisesse comer cachorro quente Onde eu iria aqui no PKXD? Ai, meu Deus São tantos lugares Onde é que tem hot dog aqui Que não seja na área das casas Dentro das casas Pera Lembrei de um lugar Meu Deus do céu É isso mesmo Pet Parade Com certeza ela deve estar no Pet Parade Que é onde tem hot dog Ah, eu não acredito É lá, é lá É lá que ela deve estar Partiu o Pet Parade Pegaram ela na cena do crime E na verdade É melhor eu dar uma lição nela Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se ela está aqui Pera aí Então se ela está aqui Eu pensei Tá, pera Antes de eu abordá-la É melhor eu ter uma prova disso Sim, vira para lá Aqui Boa Perfeito Vou salvar aqui no meu feed da Uni E agora sim, mano Eu posso abordá-la E Muito bonito Senhorita bebê valente mina Como você me achou aqui? Muito simples Você achou que eu não ia te encontrar Mas eu sou o detetive Kira Mas você não viu nada, né? Você não viu nada Não, não Eu vi sim você comendo hot dog E desrespeitando a ordem do seu pai E agora você vai ficar de castigo Você vai contar para ele Na verdade vou sim Para você aprender uma lição E saber respeitar os mais velhos Principalmente o seu pai Que te deu a regra de não comer mais hot dog É por isso que eu já tirei uma foto E não vai ter como você mentir Dizendo que não estava comendo Ai, é? Você fez isso? Exatamente Fiz e faço de novo, hein? Ah, então Eu vou pular aqui Ai, não dá para pular aqui Eu vou pular aqui Ah, é? É o seguinte É melhor você parar Senão Eu vou falar para o seu pai Coisas piores que você fez hoje, hein? Coisas piores? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Você simplesmente tocou o terror na crete Bebê valente mina E na minha casa E em todo lugar Então Eu acho que é melhor você ficar só com o castigo do hot dog, hein? Ah Tá 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 legal, vai É isso aí Eu espero que você tenha aprendido uma boa lição Tchau Tchau